O Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio promoveu nos últimos dias 9 e 10 de setembro o Seminário Internacional Desafios da Diversidade e da Desigualdade. O encontro teve o objetivo de refletir como o fenômeno da desigualdade é vivido e enfrentado por diferentes grupos e minorias. Uma das palestrantes foi a professora Maria Alice Rezende de Carvalho, que desconstruiu a noção de classe média através dos historiadores Hobsbawm e Thompson. A classe média é uma experiência, é um modo de vida, é um etos que se traduz em hábitos muito, digamos, observados. Um desses hábitos é a moderação, a ideia de uma vida morigerada, uma ideia de consumo limitado, cauteloso. Isso constitui um hábito no contexto da definição da mitoclésia. O outro hábito é o planejamento, é uma dimensão de futuro, que na verdade incide fortemente sobre o tema da educação. Outra palestrante foi a professora da Unicamp Maria da Glória Gon, que disse que as manifestações de 2013 e 2014 no país mostraram que mesmo com o aumento de renda da população, ainda há insatisfações. O novo foi justamente a dimensão que isso tomou e a adesão que a população, de um modo geral, deu às reivindicações contra a má qualidade do serviço público, a falta de ética na política, os gastos com questões não consideradas prioritárias, etc. Outra palestrante foi a professora da Unicamp Maria da Glória Gonçalves.